Hora da notícia, notícia que fecha bloco, olha só o que eu achei aqui, hein? Amizade de morador com ganso vira atração, hein? Sabe onde? Não me toque, aqui pertinho, hein? Vamos lá, vamos saber mais detalhes desta notícia no mínimo estranha, né? Notícia não é errada, no sentido de errado com certeza, né? Porque os bichinhos merecem carinho, né? Mas é com certeza uma notícia no mínimo estranha. A amizade entre um homem e um ganso, é assim? É, pois é, tem chamado a atenção dos moradores e no me toque, município aqui pertinho de Passo Fundo, né? O funcionário público Johnny Wagner ganhou o animal de presente e o adestrou desde pequeno. Abre aspas, todo lugar que eu chego o pessoal fala, e o ganso, como é que tá? Em vez de pedir de mim, pedem do ganso, é uma alegria, fecha aspas, diz Johnny. Hoje o ninho, como é chamado, tem dois anos e costuma passear com o dono pela cidade. Além de voar ao lado de Johnny quando ele anda de moto. O animal consegue acompanhar a motocicleta que atinge 70 km por hora no velocímetro. O adestramento, segundo o dono, durou cerca de um ano. Abre aspas, essa habilidade foi questão de dedicação e insistência com o ganso. Ele foi o único que sobrou de uma ninhada de seis. Então percebi que talvez ele teria um potencial, já que ficou vivo, fecha aspas. Conforme a agricultora Tânia Strauss, as pessoas já esperam para ver o ganso voar nos fins de semana. Abre aspas, ele vem pra cá e ele dá um show aqui, fecha aspas, diz ela. O pai de Johnny, Cláudio Wagner, fica emocionado com a amizade do filho. Abre aspas, a dedicação que Johnny tem em conseguir fazer isso, sabe? Então, é muito emocionante, fecha aspas, diz ele. E outra amizade entre homem e ganso também já deu o que falar no município de Mariano Moro. O Vem Vem acompanhava o dono por toda a cidade e ficou famoso no Brasil. Depois de aparecer em programas de TV como o Globo Repórter e o Domingão do Faustão. Vem Vem é o nome dele, né? Mas o ganso acabou atropelado e morreu em 2013. Tá aí notícias, curiosidades, informações que você só ouve aqui, porque ouve Comando da Madrugada, né? Rádio Arapuru, de passo fundo. Amizade de morador com ganso vira atração lá em Não Me Toque, a terra da Expo Direto.